Fala player beleza um problema cara que acontece muito é a sincronização dos controles aqui do PlayStation 4 tá fazendo um vídeo aqui rapidinho do celular mesmo para vocês terem uma ideia os meus dois controles não estão sincronizando eu vou ligar aqui ó no videogame vocês podem ver que tá ligado aqui ó tentar sincronizar liguei e aparece essa luz aí parece para vocês um pouco roxa mas é uma luz que ela olhando assim ela parece branca tá ó e ele não aparece não liga o console aqui ó o outro controle preto que eu tenho mesma coisa ó a luz ela fica meia meia roxa mas ela o videogame não liga quando eu ligo o videogame eu vou ligar aqui na mão né controle já apareceu a musiquinha ali vou mostrar para vocês rapidinho ó pressione o botão pass para usar o controle certo que a gente vai fazer tem algumas formas de resolver esse problema uma das formas de resolver esse problema é o seguinte conectar o cabo USB aqui diretamente do console aqui tá em alguns casos como esse não funciona tá uma outra solução fazer o seguinte tentar trocar de cabo ou de entrada USB vamos trocar de entrada USB aqui e depois a gente tenta trocar de cabo tá e também nada trocar de cabo tem outro cabo aqui que é um cabo de melhor procedência na realidade vamos ver se ele vai funcionar você vê que não tá dando nem carga de carregamento ali ó também não terceira tem outra opção que você pode fazer dessas duas não funcionou vou tentar o preto aqui ó e funcionou não também não funcionou última chance última chance não mas algumas opções segurar o botão share e botão PS juntos para ele tentar tentar entrar em sincronização tá segura mais um pouco aí aqui ó ó ele acabou desligando vou ligar segurando ele ó agora ele apertou aqui ele tá piscando vamos colocar o cabo que ele tá piscando aqui para ver se ele sincroniza se ele liga ó e agora ele tá carregando mais mesmo assim eu aperto aqui ó e ele pede ainda para colocar para apertar o botão PS e mesmo assim o botão PS não resolve tá agora ele tá pelo menos mostrando a carga aqui e vamos tentar com o outro controle com o Crystal que eu tenho vamos aqui ó e de novo vamos ver se isso aqui vai funcionar porque a última alternativa Player é a gente entrar no modo de restauração de banco de dados do Playstation 4 tá ó ele também ó nada tá vendo a musiquinha do PS4 de fundo aí e não resolveu aí nada vamos tentar sincronizar aqui o controle para ver se muda alguma coisa ó nada ó ele entrou tá vendo ele entra no modo de carga e sai que a gente vai fazer é a última última opção tá tirada tomada no momento de ligar depois que ele entra no modo repouso a gente vai deixar o botão de power ligado por uns três a cinco segundos tá até ele vai fazer dar o sinal de dois bips para gente restaurar ele com banco de dados porque eu acho que o problema é do videogame tá se numa dessas formas deu certo você vai fazer esse procedimento aqui ó liga e ele segura vai dar um bip E aí E aí E aí E aí E aí ele tá com essa opção agora Conecte Dual Dual Shopping vamos conectar aqui E aí E aí E aqui vai aparecer o seguinte essas opções aqui ó e aí o Dual Shopping já tá funcionando tá vendo ó E aí E aí você vai recriar opção 5 banco de dados com o cabo USB ligado e criar banco de dados dá ok ele não vai deletar nada nenhum sempre um jogo tá ele vai reiniciar porque deu algum probleminha ali que ele travou e ele não sincronizava de forma alguns controles tá bom então vamos para ele reiniciar ali e a gente sincronizar os controles tá bom que ele tá reiniciando para ele reiniciar carregando controle ele já tá fazendo toda a verificação verificando status do armazenamento do sistema não desliga pelo amor de Deus o Playstation 4 nesse momento tá bom ele vai terminar aqui aqui importante que já tá carregando já detectou controle ó ele tá piscando aqui com a opção de de carregamento e isso é muito comum tá às vezes você desliga o videogame e você liga o videogame e acaba acontecendo que ele trava dele desincroniza os controles aí você não sabe o que fazer isso pode resetar o controle pode fazer o que for ali que não adianta você tem que recriar o banco de dados ali e com o cabo USB conectado recriando banco de dados você entra naquela opção ali e daí você é ele já deve voltar ao normal ele acabou ali vamos ver agora tá reiniciando o controle tá carregando direitinho nem carregando tava antes né a gente tem que fazer o procedimento lá demora um pouco tá para ele reiniciar realmente quando tem essa questão do de recriar o banco de dados ó tá recriando ali o banco de dados vou acelerar o vídeo aqui para facilitar vocês vêem que demora um pouquinho tá de cinco quatro a cinco minutos mais ou menos aí para recriar o banco tá então não façam nada só aguardem apareceu aqui de novo aquela tela que a gente vai fazer voltar para o controle aqui e aí ó lindão funcionou entendeu então aqui ó já tá de boa já reconectou o controle vamos fazer agora com o segundo controle tá carregando ali vocês estão vendo vamos tentar fazer com o segundo controle aqui para vocês verem pegar outro controle aqui ó carregando já controle carregando e funcionando já também ele vai mudar o perfil na realidade né pedido de amizade espera aí que eu já lebron the killer eu vou adicionar os amigos deve ser um dos inscritos é lógico beleza então vou voltar aqui ó já tô com o controle aqui ó já funcionando então player é isso aí se o controle por algum motivo não sincronizar primeira coisa tentar trocar o cabo USB segundo passo tentar resetar apertando o botão share e o botão PS a última opção antes de recriar o banco de dados é você fazer que eu não falei antes mas é você colocar um palito de dente aqui por cinco segundos por vai dez segundos aqui e tentar resetar o controle o sistema do controle aqui se não funcionar essa última opção aqui e vai funcionar super bem beleza muito obrigado player mais uma vez você não por aqui não se esqueça de se inscrever para dar aquela ajuda no canal fiquem com Deus valeu e fui